MC Pelê, tu tá ligado, nós não presta Que eu tô junto com o PK pra infler pra qualquer floresta Eu chamei essa novinha pra poder colar na festa Ela me disse, eu boto pra fora, ela me pergunta Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Voto elas pra quicar no pau e hoje nada me estressa Meu mano, porque o bagulho é sério Me chama pra falar de putaria Eu falo a merda no ouvido das piranha Que porra é que essa puta Até ria, po Cheguei, mandando uma rima bolada Quando eu solto no ouvido dela, essa coisa derre piada menor Tá ligado, eu curto o clima É PK, IMZ, semiflow Essa é a banca aqui da firma, cuzão Ela falou uma parada Ela me disse uma parada Minha mente eu tô em loop Eu cheguei na lanchonete A novinha Quer que eu te chupe? 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 E eu fui pra lá Mas eu quero Então desce devagar Então desce devagar Então vou dar o papo Quem enfrenta a floresta é a minha natureza Caralho, nascido, criado e casado com quem? A safadeza Bagulho pra mim é sério Eu gasto na putaria Boto elas pra sentar Dia e noite, dia e noite O paculho é muito louco Neguinho aqui que eu não sou nerd Fiz uma lanchonete E a novinha falou Quer que chupe? Me chupe então eu te dou maionete Menor pega visão Menor pega visão Menor pega visão Porque eu tô pesadão Ela perde pro pé Ela é pro peca Porque a gente é negrão Brancão Calma, calma Que a novinha me perguntou E a novinha me perguntou Virando rap Mas a amigo avisou Mas por favor Eu digo agora Que ela vai sentando dano Esse buraco de cocô Ela me disse MZ você é louco Jogando na minha casa Isso é o que? Leite de coco? Eu falei com a novinha Escorrendo pelas pernas No coragem Tu estudou Que nego chama isso mesmo? Diz Esperma Esperma E eu chego mandando Minha mesma moderna Eu penso tanto em putaria Preciso de um psicólogo Caralho peca na fazia Safadeza é putologo Pensa bem nesse bagulho sério Meu mano o bagulho é louco Putaria sem critério Antes de eu ser MC Eu era sacudo Pra você ver moleque Que é que eu não fico surdo Sabe por que? Eu to andando de ranoclio Agora que eu rimo bem Sou cara do saco vazio Minha mesma história Você sabe que eu to junto com o Pelé Infelizmente o saco vazio Não para em pé Então eu vivo Deitado com a gata Do lado Corpo suado Cansado de tato Daquilo que foi tocado E eu aprendi com oi Que esse papo é Muito difícil Encaixou os dois Rap no funk também é legal Porque o bagulho que eu lanço na hora Meu mano tu sabe que é sobrenatural Puto que pariu Meu povo não sermeiro Ele ta tomando conta Ta tirando sangue Na dar um remédio maneiro Ela botou tudo na boca Ela botou tudo na boca Ela botou tudo na boca Esse é o pecado da gula Remédio de piorar Mas ela nem queria ler a bula Tô falando essa novinha Deve ta muito maluco Senta piranha Que que a novinha Faz meu pau de pula Senta piranha Pula novinha Faz meu pau de pula O bagulho que é muito louco Novinha Eu não fico mudo Eu não tenho dente Virou até o boné Porra eu sou o pretinho transudo Então você pega a visão Porque a mena sobra de Andy Flowzinho lapidado Igualzinho de Gamante Porque essa porra É batalha do tanque E se for mais de buceta Meu oceano é Atlântico Caralho o PK ta foda Famoso transatlântico Famoso transatlântico Transamérica é a rádio Mano e eu falo pra tu Elas tão sentando 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 Eu caixoto e sentando com Elas tão sentando 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 Eu caixoto e sentando com o cu Ela sarra pra esquerda Sarra pra direita Sabe que a novinha ta chegando e não respeita O bonde pesado vai jogando com boneca Para o lado eu vou dizendo Então aceita Vem sentando em cima Tá ligado que esse bonde destruindo as mina É só transuto 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 Vem no caminho Tá comendo tudo Mas é pra mim mano fazer a continuação Então bota o grelhinho pra fora piranha Que eu faço a sua sustição com a língua O bagulho eu fico assim na moral Vem piranha safada Tão sofavadeza Sentando no pau legal Aí No ninho dos sete mafagafos Sete mafagafos Meu vizinho que tem sete filhas Todas sete querendo me dar Aí rapa Vai ter que descer rolar Marcar um horário Senão vou trancando uma Na minha cama Dois no banheiro E três no armário Assim vai Nunca vi sentada no quarto Que eu jogo de quarto Cansado, fulado Com o corpo bondado Olhando pra mim Não sei o que ouvi Mas minha mula Assim continua Novinha Eu prefiro você Mas nua Eu não sei se se pertence Dá pra mim É você ou você tua Tipo caminhão do lixeiro Neguinho Não me ausenta Novinha Falou que queria banho Eu falei menina Eu te como se foda fedendo Menor Eu fiquei até assustado Quando manda esse funk O pretinho Fiquei excitado Se liga na dica Na disciplina Se liga na disciplina Então se liga na disciplina que depois eu passo a bola vou no estilo da magia tiro o boneco da cartola bota o boneco mas pode ser essa novinha é feiticeira pra meu boneco crescer vou te falar você ta avoriçada é por isso que eu venho agora rimando com a rapaziada o bagulho é louco eu não mando de skate não é natal e nem ano novo o bacalhau ta com creme de leite